Fala rapaziada, vídeo novo pra vocês, estamos aqui na academia que os meninos treinam arena Galera, essa aqui é a raiz, vou mostrar pra vocês um pouquinho do treino deles aqui E mostrar também um pouquinho da academia, que essa aqui é a raiz, vocês vão gostar, então vem comigo, bora Estamos aqui com o nosso Mario, Mario Pro, olha o cara ali, ó o bigodinho Foninho e guitar, agora finalmente os caras tão trajados da maneira correta, né, ó, aí sim Só as bestas Remadinha com a halter Aqui tem a halter suficiente, não, né? Aqui tem a halter, o cara já tá aqui, não, não Aí a gente já começa aqui com 30 e a gente já termina aqui com 30 Aí o cara saiu do porcelanato e veio pro chão batido, aí ele dá esse daí, entendeu? Chega aí, pró, chega aí, pró Que isso, o cara tá lá Chega aí, pró Que isso, o Mario Bros ali tá cabuloso Ô, pró, bosta Ih, mano, o cara tá... Que isso, o cara tá vendo o que, velho? Só pode ser mulher É mulher pelada, pode ser Ó, o que que você tá vendo aí? É mulher pelada, né? Esse cara é foda Bora, começar essa parada Duas séries de 8, duas séries de 6, porradaria Aqui você não tem que focar no formato do peso Só pelo número, pelo peso mesmo, entendeu? Se você for ligar nisso aí, se você tiver toque, você não treina aqui não Mano, olha isso aqui, Zé, tem como fazer isso aqui? Primeiro que os caras, o peso não é igual, olha lá A parada é diferente E segundo que os caras botaram um grande, um pequeno, um grande Isso aí não entra na cabeça E aqui é o seguinte Só pode treinar com o anti-dedo do Vzinho lá na sua carteira de vacina O que é o baldezer? É diferente Oh, é o caduvelado O que é o caduvelado? 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 Vamos Forged A kikademia raiz é isso, ó Você vai treinar Vai treinar Como é que você apaga mensalidade aqui? Você tem que fazer a faxina do equipamento Entendeu? Não é só limpar onde você use Não, então Você tem que passar numa parada toda Como é que eu passei? Você viu que é a primeira de alguma coisa que ele passou feliz É isso aí que vocês estão vendo aí, família Bora, Zé O seu ombro tá vindo da Shopee Vamos, vamos Essa asinha aí tá vindo lá da China também Vamos, vamos É isso mesmo É seis anos pra chegar Aí se chegar Faltou ombro Bora Bora Fresno Isso aí Porra Motivação Com fórneas e guita no treino Ô, o que que você tá vendo aí? A mulher é pelada, né? Ô, bravo Bravo, olha isso Eu acho que eu vou treinar com vocês essa semana Eu tô voltando mesmo Tô fraco pra caralho Bora, Zé Bora Segundo exercício, remada baixa Só as bestas Isso Passarão Tá de boendo, velho Ele mexe no telefone Aqui é porque é igual o Neymar, tá ligado? Eu sou o Neymar Sou o Cristiano Ronaldo Foquei em fazer a parada e ser profissional Ele focou em ser influencer Ser artista A pose Esse cara desistiu de tudo Ele não quer mais gravar nada Depois que ele meteu o bigodinho Ele realmente acha que ele é o Cebão Cebão Esse cara é foda Cantando, como é que fica? YMCA O que é isso, mano? Professor, eles estão regredindo Eu tenho um estado Dos caras que estão treinando sozinhos Uma semana treinando sozinhos Regredindo, sabe? Eu tenho um estado de consciência corporal Tão absurdo Que eu não demonstro Tão pesado que está Pai, amor Quanta groselha Mano, essa aí foi pai Nossa Bora Deixa o escapulho aí Ai, você quebrou ele Só as bestas Bora, Zé Nesse Natal, nada de Chester Só peru Agora, tríceps meio quadro aqui Bora, gente É isso, você está reclamando Que você é playboy, irmão Aqui é zona norte, pô Cospito Cospito Isso, cara, você colocou o negócio na boca O cara confundiu o negócio com o microfone Cospito Quanto ele casou Cospito Pega o forninho Eu já fiz assim já Peguei a barra de proteína E troquei na pessoa Cospito Tava trocando aqui Bora Já acabou a costa já? Aro peito, aro peito Acabou Só dois hoje Fala muita resenha, né Bora Cara de mal, pô Isso, cara Cara de mal, pô Bora Duas Último Parece uma vez Diferenciada aí, meu padrinho Ó Olha o buraco Isso que eu tomei um tiro Olha o veio do dão Olha o veio do dão Aqui, olha aqui Três Três Quatro Cinco Seis Devagar, devagar Bodybuilder É esporte De enrustido Só as bestas Bora Zé YMCA Vai Vamos, pô Quase, hein Boa, cara Boa, cara Boa Boa, cara Bodybuilder É esporte De enrustido Qual que eu treinei agora? Tríceps arremesso Rosca Pulei Corda Junto também? É, treino de braços deles Fazendo isso Até pra aumentar um pouquinho O gasto calônico deles Cadê seu microfone? Caiu Tríceps arremesso E pulei Corda A gente tá fazendo o braço Junto A gente vai aumentar um pouquinho O volume do treino E também o gasto calônico deles Pra não ser um treino Tipo assim De braço isolado Que o gasto calônico é menor A gente tá botando isso Pra a gente aumentar um pouquinho A frequência cardíaca deles Consequentemente aumentando o gasto calônico A gente tá botando isso A gente tá botando isso A gente tá botando isso A massa é a massa mesmo, hein Tem o filme gigante de aço A gente tem o filme gigante de aço A gente tem o filme gigante de aço Olha, menino Tomar massa do pé Deixa eu logar fora Bodybuilder é esporte de enrustido Sem quebrar o punho E sem mexer essa porra Quantos anos de casado? 10 Isso tá grande Pelo casamento feliz O vício da mãozinha tá daquele, bozer Você não faz ideia quantas guerras foram evitadas Bora, zé Bodybuilder é esporte de enrustido Acho que virou uma palhaçada isso agora O que você tá vendo aí? A mulher é pelada, né? Esse cara é foda Prosquinha que eles gostam Supinada E tríceps destra Últimos dois exercícios de braço e do treino Tem o abdominal no final também Mas galera, esse exercício aqui de bisete É só pra gente otimizar o treino deles Aumentar o volume e o gasto de calor Beleza? Se fosse a gente pensar no hipertrofia É só botar ele separado Pra eles focarem mais na intensidade Vamos aí, são treinando bem e tudo Pra otimizar e aumentar o volume Pra aumentar o volume do treino dele Agora Eita, já ganhei aqui Aumentar o volume do treino deles Então a gente vai fazer bisetes O que você acha de bisetes, cara? Onde você faz aqui Depois você vai pro outro lá e faz Até que o ficha tá com uma ficha decente Pra quem vai querer sim Porque aquela primeira ficha é puta que pariu Auxilia ele, Ford Quatro Cinco Bora Seis Sete Vem embaixo Bodybuilder é esporte de enrustido Só as bestas Bora Faz? Agora você faz Vai, pô De camisa é mil vezes melhor De camisa é mil vezes melhor Toca aí com o Diomei Que porra Tá ligado, viado? Você é forte pra caralho, viado Você é forte pra caralho, viado Esse aí Meu parça Matheus Neves Você pega a travessa E daí É isso aí, irmão Que mudade disso Já é, irmão Principal Vida louca Vai com a sua, seis Vai com a sua, sete Lembra do monstro Oito, tá saindo da jaula Vai doze Vai nove Lembra do sua, esse Isso Tá uma mamã do cara agora Ó, mano Motivacional O cara, mano O cara, pro chão, velho Motivação Com fones E Guita no treino Ó, só uma resenha Ó, treinador A gente tirou o treinador lá da academia do porcelanato Gostou ele pra raiz, chão, batido Ó lá Viu, mano Ó lá Treinador da resenha, mano O cara não para de conversar, não Juntou ele e o pro do Village People E o Vitinho ali, o juiz Os caras tão na resenha completamente sem noção Vai dar o grito assim Ó, e o MC Pedrinho Deixa eu ver Chega aí Chega aí Ô Zé, e o MC Pedrinho, hein? O que que tem MC Pedrinho? Viu não? Não E alá, loucura Acabou o treino Sai da puta que pariu pra ficar o treino todo Desculpa Só falando de bolseta Difícil, mano Faço não Que o esposo do Vitinho vai dar o vídeo Os três são casados Fudiu os três agora Aí, Paula Bodybuilder é esporte de enrustido Só as bestas Bora, Zé O brilho tá chegando, caralho O brilho tá chegando, porra Vamos bater no editor? AliExpress Esse Natal nada de Chester Só peru Bora, Zé E aí, Igor Você curtiu o treino? Mano, eu vou atrasar um pouquinho Só faltou o microfone Você pegou o microfone aí? Garrei aqui O menino é puta que pariu treinando os caras aqui Só que eu estou fazendo uma resenha Mó falação do caralho Não tem nada de ler Não tem nada de ler